Comandante do Corpo de Bombeiros de Trisidela do Vale, Capitão Machado, esteve no último sábado visitando o local em que uma parede de açude rompeu parcialmente no interior da Barra do Corda. Atendendo a determinação do Comandante-Geral, o Coronel Célio Roberto, nós montamos uma ação conjunta com o Centro Tático Aéreo. No dia 2, nós deslocamos para a Barra do Corda e chegamos lá por volta das 10 horas e 45 minutos. E nós fomos até o local e chegando lá, nós fizemos alguns voos panorâmicos, registramos algumas imagens de vídeo e fotos, a fim de que a gente pudesse realmente entender o funcionamento da barragem. A barragem lá, quando ela foi construída, de fato, ela tinha a intenção de se construir um açude. Só que como é local de campos alagados e a precipitação de água nesse período de inverno, a precipitação de água fluvial, acabou acumulando muita água lá nesse local e, consequentemente, ela se tornou uma bacia hidrográfica que nós a consideramos como bacia Copaíba. O cálculo que foi feito lá da barragem não suportou a carga da água e a energia da água acumulada e ela se rompeu. Vale ressaltar que já havia uma previsão, já havia uma previsão, que foi feita na construção, no cálculo que foi feito pela engenharia, que foi aplicada lá nessa bacia, foi instalado dutos e esses dutos, eles davam vazão, ou seja, ele drenava a água quando ela chegava a um certo limite. Só que esse cálculo, ele não suportou a drenagem e acabou rompendo em dois locais da barragem. Foram dois pontos de rompimento. Também vale ressaltar que a bacia hidrográfica de Copaíba, o conhecido açude Copaíba, ele já havia sido feito, preparado para afluir o rio Mearim, tanto no período do inverno, quanto no período do verão, período de estiagem. Ele é um afluente. Então, em consequência da precipitação de água, o aumento de volume da água, houve esse rompimento, em dois pontos na barragem, e, consequentemente, aumentou o volume de água que desemboca no rio Mearim. Só que, o que nós podemos informar à sociedade, porque há uma especulação muito grande e uma preocupação com relação à inundação, um desastre que possa acarretar danos e prejuízos às sociedades dos municípios que são banhados pelo rio Mearim, no caso, Trisdela e Pedreiras e Barra do Corno. Então, o volume de água, ele somente aumentou. Por quê? Porque ele era um afluente que já fazia isso ao longo dos anos, afluir o rio Mearim, para beneficiar os ribeirinhos, aqueles que são agricultores rurais, etc. Os cálculos que nós fizemos é o seguinte, nós classificamos como P1, P2, P3, P4, P5 e P6. A barragem nós classificamos como ponto 4, P4. Do P4, do P4, até o afluente, até afluir a confluência do rio Mearim, são 15 quilômetros em linha reta. 15 quilômetros em linha reta. Depois de afluir o rio Mearim até o centro urbano de Barra do Corda, são mais 12 km em linha reta. Isso são cálculos precisos do GPS, que estava a bordo da aeronave H3 do Centro Tático Aéreo. Para essa água chegar até Trisidela e Pedreiras, são mais 220 quilômetros aproximadamente. Ou seja, o espaço físico, o tempo do percurso que essa água vai se dissipar, vai perder a sua energia, e a distância vai girar em torno de 8 a 10 dias para chegar aqui no centro urbano de Trisidela do Vale e Pedreiras. Com isso, não há motivo para nós nos preocuparmos, não há motivo para entrar em pânico. Por quê? Graças a Deus, o rio Mearim, ele está hoje com 6 metros e 13 centímetros. Até domingo, creio eu, que o rio pode chegar, sair do alerta vermelho, que é 6 metros, que nós já estamos perto, e também sair de toda aquela situação de alerta vermelho. Ele estando abaixo de 5 metros, quando essa água chegar aqui com pouca energia e com um volume bastante dissipado, ele não vai sofrer tanta influência, até porque o rio já chegou esse ano, 8 metros e 86 centímetros. E eu tenho certeza absoluta que essa água, ela não vai ultrapassar a essa marca que superou a marca de 2018, que foi 6 metros e 40 centímetros. Então, essa é a nossa explicação preliminar. Eu construí um relatório, já mandei para a Secretaria de Infraestrutura do Estado, e os engenheiros do Estado, com base em todas as informações que nós mandamos, eles estão fazendo um trabalho técnico, qual a quantidade de água na bacia, qual o volume de água que está sendo despejado, qual é o dano ou impacto ambiental, danos e prejuízos à sociedade ribeirinha, com base em estudos científicos que estão sendo desenvolvidos. E o doutor Kussaba, que faz parte da infraestrutura do Estado, ele ontem mesmo fez contato comigo, eu mandei todas as informações para ele, e ele vai, assim que estiver pronto todo esse estudo, ele vai me enviar, e aí sim nós vamos informar a sociedade sob cálculos, estudos científicos que foram feitos com base nesse desastre natural. A barreira, ela não roubeu total, foi parcial em apenas dois pontos, e a nossa informação é que a sociedade se tranquilize, e caso haja qualquer outro tipo de contra-informação, com relação a tudo o que está acontecendo, nós iremos manter a sociedade informada. Já existe um plano de ação de emergência, do qual nós colocamos a aplicabilidade nessa situação desse desastre natural.